Bom dia, boa tarde, boa noite galera, beleza? Quem fala é Moca Teixeira, do canal Família Teixeira em Portugal E agora a gente tá indo aqui na cidade de Queixas Queixas, eu acho que é assim que se fala Pra quem vai pra aqueles lados lá do Estoril, essas coisas E como prometido, toda vez que eu saio pra um lugar diferente Eu faço um vídeo e falo de alguma coisa Já faz um tempo que eu não gravo assim Logo, quando eu tava fazendo aqueles vídeos diários Gravei muitos vídeos assim E... Ontem eu tinha postado um assunto meu no Facebook E eu recordei de quando eu vim pra cá, pra Portugal E acho que vocês já sabem, já, quando eu vim pra Portugal Eu ia na contramão de tudo que as pessoas faziam As pessoas estavam procurando casa, emprego Eu já não, eu já queria saber como que se legalizava o mais rápido possível Porque eu decidi morar em Portugal e não sair mais de Portugal Antes de vir pra cá, eu tinha vontade de vir pra cá Me legalizar e ir embora pra outro país Mas hoje já não tenho mais esse pensamento Pode acontecer, pode Isso aí não impede de eu fazer isso, mas... Eu acho que nos próximos anos, eu acho que eu não saio de Portugal E ontem eu postei um... A minha história, né? Mas bem resumida Né? Sobre os meus documentos Sobre eu ter me legalizado rápido assim como eu me legalizei Sobre o meu filho nascido aqui E eu podia dar entrada na nacionalidade dele com dois anos Só que em momento algum eu falei que minha esposa estava grávida Em momento algum eu falei que o meu filho nasceu aqui e tal E eu comentei que em pouco espaço de tempo eu consegui pegar minha residência E já estava indo pra segunda residência Galera, o nome do grupo se chama Apoio de Brasileiros em Lisboa Ou em Portugal, alguma coisa assim, não me recuo Apoio de que? Apoio pra quem? Eu costumava falar pra vocês E depois eu parei de falar isso Porque às vezes atinge as pessoas, né? Mas eu costumava falar que O mal do Brasil não é o Brasil E sim o brasileiro E o mal de Portugal É os brasileiros Cara, o que eu recebi de enxurrada de crítica O que eu recebi de enxurrada de falando que queria seguidores Que eu queria iludir as pessoas Em momento algum eu mandei ninguém vir pra Portugal Em momento algum eu falei que eu queria seguidores E nada, cara, eu só dei só minha experiência de vida Mas isso como No mundo inteiro Eu não falo só no Brasil Mas no mundo inteiro Tem pessoas frustradas E isso eu vou falar E me desculpa lá Algum inscrito meu que tenha muito tempo em Portugal Mas isso A maioria desses brasileiros Frustado com os novos imigrantes É que na época que eles vieram pra Portugal O brasileiro era muito mal visto O homem brasileiro era taxado como bandido E a mulher brasileira era taxada como prostituta A história hoje mudou Os novos imigrantes hoje São homens jovens E que querem ter uma vida boa Que querem ter um carro bom Uma casa boa Ter uma vida basicamente luxuosa E as mulheres estão na mesma situação As mulheres hoje em dia Têm o empoderamento de Não ser mais dona de casas Como era antigamente As mulheres hoje Querem trabalhar como os homens Querem ganhar como os homens Querem ter os mesmos carros Antigamente a mulher gostava de carrinho muito delicado Hoje em dia a mulher anda de Audi Anda de BMW Carro mais forte Robusto E as mulheres mudaram E a maioria das críticas que eu recebi lá Foi sobre esse tipo de brasileiro Que tinha há muito tempo E o mais legal de tudo O mais legal de tudo E eu comecei a discutir com as pessoas Coisa que não é Eu tenho que parar com isso De me sentir atingido E ir lá e Pimba, sabe? Bater de frente E o mais legal disso tudo É que a primeira pessoa que Me ajudou aqui em Portugal Que é o Thay Um abraço meu amigo Se você ver esse vídeo O Thay me pegou aqui em Lisboa E me levou pra Laureano Pra poder tirar meus documentos Iniciar e tal Depois eu fui Tirei meu atestado de morada Conto em banco Fui fazendo minhas coisas Mas quem me ajudou Quem me deu dica Foi o Thay O Thay sempre falava Cara, não se envolva com brasileiro Fique de boa Não liga pra esses caras Não sei o que O Thay me deu umas dicas Muito top O que eu quero falar com vocês Sobre isso Não existe apoio De brasileiro Pra brasileiro Você vai ver um ou outro Te ajudando Aqui Eles acham o português Como Como ter Preconceito com brasileiro Essas coisas e tal Uma coisa eu vou falar pra você O português Ajuda Muito O português Até tira da casa dele Pra te dar Muitos deles Não falam todos Mas muitos deles Coisa que brasileiro não faz E quando eu postei Nesse grupo aí De facebook Dos apoio aos brasileiros Eu postei a minha história Eu não postei Que eu queria seguidor Não postei pra ninguém Ir pro meu canal Não postei mentira alguma Entendeu? Porque já se faz É Um ano e cinco meses Que eu estou aqui em Portugal E eu já estou na segunda residência Já Isso aí As pessoas lá Falaram tanta besteira Tanta besteira Dizendo que é impossível Que pra poder conseguir A A primeira Que é a temporária Que vale por um ano Que ele demorou Não sei quantos anos E que não sei o que Que tal Cara Cada um tem sua história Imagina se todo mundo Tivesse a mesma história Como ia ser chato Dessa vida Então Galera O que eu quero falar pra vocês Não é sobre Essas besteiras aí Que a gente escuta No facebook Pesquisa Entendeu? Meu Perde ali Meia hora do seu dia Em vez de estar assistindo É Novela Em vez de estar assistindo Um futebol Em vez de estar assistindo É perdendo tempo Com a internet mesmo Vendo facebook Instagram Essas coisas Cara Pega 30 minutos Da sua vida Vai lá Pesquisa Melhores bairros Pra se morar Cidades que 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 ninguém quer Por exemplo Pra mim morar Aqui em Portugal Só poderia ser Em Lisboa Porto Ou cidades como Guimarães Braga Que são cidades grandes Que o meu trabalho É Eu Que vai ter É Vaga no meu trabalho Na minha área Eu não posso morar Em uma cidade pequena Porque eu sei Certeza Que não vai ter Vaga Mas Às vezes Você trabalha Com algo Que nessa cidade Funciona Por exemplo No final do turno Eu ia mostrar os papéis Nove Pronto Então galera Não perca tempo Que esse tipo de gente São pessoas frustradas Pessoas que Infelizmente não deu certo Como eles imaginavam Que ia dar Passaram algum aperto Que hoje Quando vê Alguém É Um pouquinho melhor Né Então Então um pouco Espaço de tempo Que eu posso falar Pra vocês Se é possível Você consegue Entendeu Então Se você gostou Desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Comentem E compartilhem E o melhor Compartilhamento Que eu posso fazer Pra vocês É Estude Portugal Não perca tempo Com essa raça De vira lata E Força Deus abençoe A todos Deus abençoe